Mais uma edição deliciosa da Cozinha Experimental focou na alimentação de crianças com autismo. Dessa vez, visando as festas de quindiano, a cozinha apresentou opções de sobremesas saudáveis, com alimentos ricos em nutrientes e baixo teor de açúcar. Hoje a gente vai enfatizar a importância de estar fazendo sobremesas, porque a mãe não tem essa criatividade de como fazer essas sobremesas sem açúcar. E hoje a gente vai estar levando para elas uma forma saudável, prática, de estar fazendo essas sobremesas sem açúcar. E qual é o cardápio de hoje, Rê? No primeiro prato a gente vai fazer um pudim, um pudim de morango, com calda de morango, que vai bastante fruta para a gente poder estar introduzindo esses antioxidantes para essas crianças. O segundo prato a gente vai fazer um sorvete de açaí, que é bem facinho de fazer, sem açúcar, só com açúcar da banana. E vamos fazer também uma granola caseira, que é bem simples, bem fácil de fazer para estar comendo junto com esse sorvete de açaí. E por último, a gente vai estar fazendo um brownie. A aceitação dessas crianças com relação ao chocolate é muito grande. Eles amam o chocolate e a gente vai estar fazendo um brownie de banana com chocolate. A Jéssica, que é mãe do pequeno Arthur de 3 anos e 10 meses, aprovou a iniciativa de sobremesas apresentadas na cozinha. Olha, eu gostei muito, principalmente porque o doce, a sobremesa é o prato principal e mais querido das crianças. E saber que tem opções saudáveis tão fácil, facilita o dia a dia da gente. Eu achei bem importante. E qual a receita que você mais gostou, Jéssica? Eu gostei muito do açaí, porque o Arthur, ele gosta muito de doce. Da parte dos gelados, os sorvetes, é o que eu tenho mais dificuldade, porque ele não gosta muito das frutas. E o açaí é a única fruta que ele gosta. E hoje a Rê deu uma receita do açaí que eu achei muito da hora. Eu vou colocar no final de semana lá em casa. E hoje a Rê deu uma receita do açaí que eu achei muito boa.